Música Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do Sinteriene em defesa da educação pública. As vésperas da virada de ano, os servidores públicos do RN se mantêm firmes na luta pelo pagamento imediato dos décimos de 2017 e 2018 e as folhas de novembro e dezembro. O governo do estado até recebeu um aporte financeiro, mas que não será usado para o conjunto dos servidores. A categoria tem nos perguntado muito sobre o recurso que chegou no governo para pagamento. É preciso esclarecer que esse recurso veio do SUS, do governo federal, e é para pagar só o pessoal da saúde. O ato de protesto reuniu servidores de vários segmentos, mas apesar da pressão que durou a manhã inteira e parte da tarde, ninguém de nenhuma secretaria recebeu os trabalhadores. Nós estamos vivendo uma situação de extrema gravidade. O governo do estado está quase deixando, entregando o governo para o próximo governo com uma dívida altíssima, inclusive com os servidores públicos, uma dívida com os servidores públicos de mais de um bilhão de reais. Ou seja, os nossos aposentados da educação, que percebem acima de R$ 5 mil, não receberam ainda o décimo de 2017. Nem o décimo de 2017, nem o salário de novembro ainda e nem o décimo de 2018. Não só acima de R$ 5 mil, mas todas as faixas deixaram de receber seu décimo terceiro até agora. É lamentável. A categoria já passou o Natal sem ter direito a uma ceia, sem ter direito a se juntar com a família, porque não tinha recurso para comprar alimentação. E aí a gente agora, cada dia a revolta é maior e agora será que vai passar o Réveillon novamente sem nenhum centavo no bolso? Então a gente está aqui lutando para receber o que é nosso. No último programa do ano, o diretor do SINTRN, professor Gilderley Soares, faz uma avaliação da luta de 2018 e das perspectivas de 2019. Veja. Bom dia, Gilderley. Bom dia, Leilton. Bom dia, trabalhadores e trabalhadoras da educação do Estado do Rio Grande do Norte e dos municípios do SINTRN que têm atuação. Então, final de ano, hora de fazer as retrospectivas, fazer as análises. Na sua opinião, Gilderley, o que é que mais se destacou da luta do SINTRN em 2018? Olha, Leilton, em 2018 não faltou luta para a categoria de trabalhadores em educação e para o setor público em geral. Nós já começamos no mês de janeiro já com a luta grande que foi o pacote de maldades enviado pelo governo Robson para a Assembleia Legislativa. Entre outras coisas, previa o fim dos concluídos para os trabalhadores de educação, de gratificações, o aumento da alíquota do IPERN para quem vai se aposentar, entre outras coisas que prejudicaria a categoria. Então, o SINTRN esteve presente nessa luta durante o mês de janeiro. Nós ocupamos a frente da Assembleia Legislativa, discutimos com cada um dos parlamentares para votar contra esse pacote de maldade. Houve uma articulação com os demais sindicatos dos servidores públicos do Estado, não foi uma luta só do SINTRN. E, ao final, nós conseguimos retirar de pauta, fazer com que a Assembleia retirasse da pauta a votação desse pacote de maldades que afetaria não só os trabalhadores da educação, mas todos os servidores do Estado como um todo. Os aposentados sofreram muito nesse ano, né? Sim, exatamente. Foi uma também das linhas de atuação do SINTRN. Fizemos várias mobilizações, juntamente com os aposentados, para que conseguíssemos, né? Infelizmente, não tivemos total êxito nisso, equiparar a questão dos salários, né? Os aposentados estão com salários atrasados e nós ocupamos várias vezes a governadoria, mobilizamos a categoria na tentativa de ter essa paridade no pagamento dos salários. Você não acha que o tratamento que o governo deu para a educação, para os servidores públicos, e essa ação do sindicato, sobretudo do SINTRN, denunciando esse governo, teve uma repercussão aí nessa queda da popularidade do governo Robson? Com certeza. Veja, o governo Robson saiu com um dos mais mal-avaliados que nós tivemos aqui na nossa história. Ele e o governo anterior de Rosalva, né? Isso, em grande medida disso aí, foi pela incompetência do governo na administração geral como um todo, nas ações de governo, em especial com os servidores públicos. Está comprovado que quem não trata bem os servidores públicos não tem muito futuro político. Veja o que aconteceu com o Geraldo Mello, no enfrentamento que fez com os servidores na década de 80, veja o que aconteceu com o Rosalva, veja o que aconteceu com esse governo, que teve cerca, tentou a reeleição e não conseguiu passar nem de 11% dos votos. Isso mostra que foi a recompensa pelo que ele fez com os servidores do Estado. Não teve compromisso nenhum com aqueles que carregam o dia a dia do Estado como um todo. Parece que tem funcionado muito essa ação de denúncia dos sindicatos, inclusive com relação a outros políticos, vários políticos que trataram mal, que traíram os trabalhadores e os servidores, perderam o mandato nessa última eleição, né? Isso, exatamente. Esse ano, 2018, foi um ano de eleições gerais. Nós fomos às urnas para eleger presidente, governadores, senadores, deputados estaduais, deputados federais. O SIN teve uma preocupação de discutir com a categoria, orientar a categoria em votar em candidatos comprometidos com, não só com a educação, mas com o serviço público em geral. De certa forma, a categoria respondeu bem a isso, né? Não é à toa que um deputado federal que foi relator da reforma trabalhista não conseguiu a reeleição. A população do Rio Grande do Norte rejeitou eles nas urnas. E tantos outros que não têm também compromisso com os servidores públicos, com a educação em geral como um todo. E soube eleger alguns que têm compromisso com a educação. Isso é a questão da nossa governadora. A Fátima foi eleita governadora, foi deputada estadual, deputada federal, senadores, sempre teve compromisso com a educação. Foi relatora do Fundeb, foi relatora da Lei do Piso e foi eleita governadora. É um detalhe importante para o sindicato, que tem como governadora agora uma ex-dirigente, uma ex-presidente do sindicato e que ao mesmo tempo tem o compromisso de manter-se independente e autônomo em relação a esse governo, não é isso? Exatamente. Como eu costumo dizer nos eventos, o Sinti tem um papel, o governo tem outro papel. Cabe a gente cumprir o papel nosso, cabe ao governo cumprir o seu papel. É claro que para nós é muito melhor a gente ter um governo que tem um compromisso com a educação. Isso nos deixa mais esperançosos de ter melhoria na qualidade de salários que nós temos aqui no nosso estado, melhoria na qualidade das escolas como um todo, que hoje estão, de certa forma, em condições muito precárias e melhoria na qualidade da educação como um todo. Claro que nós não vamos achar que tendo um governo com esses compromissos vai estar tudo resolvido. Cabe a nós no Sinti continuar fazendo o nosso papel, cobrando, reivindicando. O Sinti também lutou bastante em defesa dos funcionários da educação, que é base, e espalhou essa luta pelos municípios na luta em defesa dos educadores municipais, não é isso? Isso, Leto. Esse ano nós tivemos a frente de várias greves. Uma delas foi a greve do próprio estado. No início do ano, nós tivemos uma greve que mobilizou todos os servidores da educação a nível estadual, onde nós lutamos pela implantação do reajuste do piso, e não só isso, mas também por melhorias na qualidade das condições estruturais de escola. Não é à toa que foi uma greve que não mobilizou só os professores, mobilizou pais, mobilizou alunos, que chegavam na escola e encontravam a escola em condições deploráveis. Então, nós tivemos muito apoio dos pás de alunos, dos alunos, em relação a essa greve. E, além disso, também teve a greve dos municípios. Um exemplo aqui também é o município de Natal. Uma greve que, infelizmente, foi tratada pela falta de diálogo com o governo municipal. Demorou muito mais do que nós queríamos que demorasse, mas, no fundo, nós conseguimos ainda negociar algumas saídas para a categoria. E, além disso, vários outros municípios, onde o Sinti tem atuação através das suas regionais, dos seus núcleos, o nosso sindicato também esteve presente em várias lutas localizadas nas demais regiões do estado do Rio Grande do Norte. Ok. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o Exa Classe TV. O SintiRN está presente através da revista Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política que tenta alienar a classe trabalhadora. Estamos de volta com o Exa Classe TV, o programa do SintiRN em defesa da educação pública. Hoje, nós estamos entrevistando o diretor do sindicato, Gilderley Soares. Gilderley, nós conversamos sobre a luta de 2018. Vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas de luta de 2019. O que você acha que vai ser a principal bandeira de luta do sindicato neste ano que está vindo? Olha, Euto, 2019 será um ano que para nós, trabalhadores da educação e funcionários públicos em geral, de tédio nós não morreremos. Primeiro que nós temos um governo a nível federal que, pelo que se desenha, implementará várias ações que prejudicará a classe trabalhadora em geral como um todo. Então, nós temos que estar mobilizados, a categoria tem que estar mobilizada, temos que estar em constante diálogo com outros sindicatos para estar fazendo enfrentamento dessa onda de retrocesso que nós temos aí do ponto de vista nacional. Outro ponto são as questões locais aqui. Como eu tinha dito no bloco anterior, vamos estar firme cobrando compromissos com o governo que assume agora a partir de 1º de janeiro, o governo estadual, compromissos que firmou com a educação, vamos estar lá cobrando para que esses compromissos sejam cumpridos. E, sobretudo, nós vamos precisar pensar uma nova dinâmica de sindicato. São tempos difíceis, tempos que nós precisamos estar em constante diálogo com a nossa categoria, comunicando, fazendo formação, discutindo política. Estamos confiando que a categoria vai entender o processo que nós estamos passando. Acho que a gente tem que lutar em duas vias. Uma, pelas coisas mais imediatas, questões salariais, como o reajuste do piso agora, já para o início de 2019, vamos ter que estar lutando para ter um reajuste digno para a categoria. E outras são as pautas mais de longo prazo, que a princípio a gente pode pensar que não afeta os trabalhos da educação e não afeta a educação como um todo, mas que vão refletir a longo prazo na nossa carreira profissional, nos nossos alunos que nós estamos formando em sala de aula e na qualidade da educação como um todo. Um exemplo disso é a questão do Fundeb, que vai estar totalmente em pauta em 2019 e nós vamos estar mobilizando a sociedade para que a gente possa ter um Fundeb permanente que possa garantir o financiamento da educação de forma integral para o próximo período. Para concluir, Gilderley, o Sinti tem um histórico de parceria com a sociedade nas suas lutas. Greves em que se mobiliza alunos, pais e mães e os profissionais todos juntos na luta em defesa da educação pública. Você avalia que isso vai continuar em 2019? Não só vai continuar, como nós queremos ampliar essa nossa relação com a sociedade. Veja, Gilderley, o Sinti tem quase 40 mil filiados. Pouca cidade do Rio Grande do Norte tem 40 mil pessoas morando nessa cidade. Então, o Sinti é o maior sinicato aqui do estado do Rio Grande do Norte. Defende uma categoria que historicamente é marcada por grandes lutas. E nós queremos continuar ampliando esse diálogo com a sociedade. Precisamos dialogar com as demais categorias do serviço público estadual, dos serviços públicos municipais. Porque na nossa avaliação da direção do sinicato, a nossa luta sozinha não resultará muito em efeito se a gente não conseguir ampliar para outros setores uma luta conjunta. E em alguns temas, por exemplo, como o Fundeb, como as condições que nós temos que criar para ter uma educação pública de qualidade, nós, profissionais de educação, vamos fazer isso sozinho. Mas nós vamos conseguir fazer isso, conseguir ganhar esse debate na sociedade para que os nossos alunos, os nossos pais de alunos, a sociedade como toda, entenda que sem educação pública e de qualidade nós não conseguiremos fazer um país justo e igualitário. Então essa é a nossa missão enquanto sinicato, mobilizar a categoria, ganhar a sociedade para esse debate, que é um debate político, de fundo político. Ok, nós conversamos com Gilderley Soares, diretor do CintiRN. Gilderley, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço aqui mais uma vez estar aqui dialogando com os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Agradecer por estarmos juntos nas lutas de 2018 e continuaremos juntos em 2019. Como eu tinha dito aqui nisso, de tédio não morreremos. Será um ano que teremos muita luta pela frente. Saiu na última quinta-feira o índice de reajuste do piso salarial do Magistério para 2019. Será de apenas 4,17%. Nosso programa vai ficando por aqui. Desejando a todos e a todas um feliz 2019. Muito obrigado por sua audiência e até domingo que vem.